Franquia Smart Fit em 2024, vale a pena ter uma academia? Nesse vídeo eu vou te apresentar tudo sobre a rede para você tomar a sua decisão. Vamos começar? Olá, eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro, empreendedorismo aqui no YouTube. O meu papel é você ser um protagonista da sua vida através do empreendedorismo para a gente juntos aqui construir um país melhor através do empreendedorismo. Eu sou dono de um dos maiores grupos de franquias no Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Tenho seis redes, seis marcas diferentes e setores diferentes, como Suave, AquaZero, Aplusk, várias marcas aqui também trazendo outras opções, dicas empreendedores para você aí. Então conecta comigo, inscreve aqui no canal, vai, inscreve no canal, ative o sino porque todo dia sai vídeo novo por aqui. Deixa então eu começar a falar da Smart Fit. Ela é a maior rede de academias da América Latina e tem mais de 3 milhões de clientes. É um negócio super reconhecido e já está espalhado pelo Brasil em 22 estados, mas ainda tem espaço para quem quer ter uma unidade da marca. Então vale a pena você assistir esse vídeo até o final para entender tudo sobre o negócio. Com a sua unidade você vai conseguir trabalhar com públicos de todas as idades. As pessoas vão poder fazer vários exercícios de musculação e de cardio para cuidar do próprio corpo. Você vai atender desde quem está procurando manter a boa forma até quem só quer ter qualidade de vida. Por quê? A gente sabe que é importante todo mundo fazer exercícios físicos. Os médicos recomendam fazer pelo menos 150 minutos de exercícios moderados toda semana. Sabia disso? A vantagem é que as pessoas entendem a importância dos exercícios, então a procura por aulas na academia tende a se manter sempre em alta. Por isso quem investe em um negócio como esse da Smart Fit tem um bom potencial de ganho com o negócio. Antes de continuar falando da Smart Fit, deixa eu te dar uma dica. Eu fiz um curso, olha esse curso gente, um guia prático sobre franquias. É um curso completo, super barato, 12 parcelas, você pode pagar em 12 parcelas de menos de 20 reais. Você vai fazer online e eu indico demais você fazer, porque você vai ficar o quê? Experto no setor de franquias para entender tudo sobre franquias. Desde como surgiu, como funciona, análises para você não cair em ciladas e ter conhecimento suficiente para tomar decisão ou não no setor de franquias. Além das atividades que eu falei antes, uma unidade da Smart Fit também oferece treinos focados em hipertrofia, queima calórica e condicionamento físico. Então, tem várias possibilidades para o aluno dentro da franquia. A sua unidade vai contar com professores capacitados para acompanhar os treinos e tirar as dúvidas dos clientes. E aí você vai ter um atrativo a mais para os consumidores dentro do seu negócio. Outra coisa que chama a atenção é que os equipamentos de uma unidade são de alto padrão e ainda existem salas exclusivas de aulas coletivas. O seu aluno também vai poder usar o aplicativo para acompanhar o progresso do treino dele, assistir os exercícios em vídeo e ver aulas online quando e onde ele quiser. São diferenciais da franquia e que podem ser bem interessantes para o empreendedor que investe no negócio. Antes de continuar falando da Smart Fit aqui, tem um negócio que todo mundo precisa conhecer, que é a Quisto Corretora de Seguro, gente. É um modelo de baixo investimento. Você tem cliente pessoa física, pessoa jurídica como potencial. Você pode vender mais para a mesma pessoa. Eu já vi franqueado que investiu na Quisto ganhando mais do que franqueado que tem Smart Fit. Você acredita nisso? É verdade. Já vi isso. Até do que franquia McDonald's, por exemplo. Então, se ficou curioso, ficou, né? Falou em dinheiro, todo mundo brilha os olhos. Já falei dessa marca aqui, está no card e vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Beleza? A Smart Fit é uma franquia que tem lucratividade média de 30% por mês. Ou seja, o que você tiver de faturamento mensal, você deve colocar 30% de lucro no seu bolso. A franqueadora não divulga o faturamento previsto para uma unidade. Então, para saber essa informação, você vai ter que entrar em contato direto com a marca. Mas, eu posso te falar que essa previsão de ganho vai variar considerando muitos fatores, como a localização e o tamanho da sua unidade, a concorrência da sua região e também o marketing, né? E a gestão que cada franqueado faz. Você deve ter um retorno do investimento em um prazo entre 24 e 36 meses. Para facilitar esse bom retorno, a rede garante vários suportes para os franqueados. Por exemplo, o projeto arquitetônico para a loja. A franqueadora usa da tecnologia para escolher o ponto comercial do franqueado. E na hora de montar o projeto do espaço, procura respeitar as características específicas de cada localidade. Outro suporte que a rede oferece é para divulgação do negócio. Então, ele dá para o franqueado acesso a um plano de marketing que engloba todo o país e que funciona para reforçar a presença da marca. Todas as unidades podem usar ferramentas da própria rede para captação, gestão e relacionamento com clientes. E isso tende a facilitar a operação do franqueado. Investindo na franquia, o empreendedor também tem o apoio de uma equipe de consultoria. Então, pode tirar dúvidas e ter todo o suporte que precisar para o dia a dia da operação. Antes de continuar, você me acompanha no Instagram? Não, tem o Instagram aqui em cima, gente. Vai lá, só tem dica todo dia. Te encontro por lá, beleza? Henrique Mol Oficial. Uma coisa importante de analisar na hora de considerar uma franquia para abrir é se o negócio combina com o seu perfil. O que eu quero dizer com isso é que não importa se a marca é consolidada ou se a rede oferece suporte. Se o franqueado não tiver sinergia com o negócio, é quase impossível ele fazer uma unidade dar certo. Porque todo franqueado é o responsável pelo sucesso da própria unidade. A franqueadora só dá o quê? Apoio. Então, você precisa ter a certeza de que tem as características necessárias para lidar com a operação de determinada franquia. No caso da Smart Fit, o perfil que a marca espera de você é a identificação com a rede e com o mercado fitness. Estar disposto a atuar no dia a dia do negócio, ter proatividade e espírito empreendedor. Que é o quê? Querer correr atrás, ter iniciativa, um bom relacionamento com as pessoas, estar disposto a correr riscos, ser organizado e estar aberto a novas situações. Esse é o seu caso? Então, você precisa saber que, para começar a sua unidade, o investimento é bem alto. Bem maior que várias outras franquias que eu já apresentei aqui no canal. O valor que você vai precisar é a partir de 3.800.000 reais. Vale a pena? Vale. Não tenho dúvida disso. Vale a pena. Mas, é importante entender primeiro o mercado. Hoje, o grande desafio, no meu entendimento de potencial do negócio, é ponto. Então, hoje, como a marca já tem muitas unidades, como esse segmento de academias tem muitas outras marcas também, muitas das vezes o desafio é achar o ponto certo para a instalação de uma unidade. E aí, a Smart Fit é uma opção de negócio que combina com você? Para abrir uma unidade, você precisa começar entrando em contato com a marca pelo site dela. Depois disso, a rede vai fazer com você uma reunião de apresentação para te falar do negócio com mais detalhes. Depois, vem a etapa de prospecção e avaliação do ponto, porque a franqueadora quer saber se tem potencial de verdade na sua cidade para abrir uma nova unidade. Depois que foi escolhido um possível ponto para a franquia, vai vir o momento da documentação e da COF, que é a circular de oferta de franquia. A COF é um dos documentos mais importantes do franchising e você precisa ler ele com bastante atenção para entender o negócio por completo e poder o que? Tirar as suas dúvidas com a franqueadora. Eu já fiz um vídeo sobre a COF aqui no canal, está no card aqui em cima e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você depois entender e ter conhecimento para analisar bem o documento. Beleza? O passo seguinte é a análise depois do comitê de avaliação, que considera a viabilidade da implantação da unidade. Se tudo estiver certo, você vai poder assinar o contrato da franquia, fazer o investimento combinado e aí vai começar o treinamento para montar e inaugurar a unidade. Como eu falei antes, franquia é a opção mais segura para você abrir um negócio. E se a Smart Fit não é uma boa opção para você, tem outras franquias lucrativas e bem baratas para você investir. Aqui do lado eu deixei um vídeo com negócios assim para você conhecer, então clica lá. Vamos lá. Vamos lá.